Boa tarde, obrigado por estar conosco aqui no CNN 360. Vou pegar do ponto que o senhor colocou, dessa questão de como liderar um campo político, seja ele mais conservador, seja mais progressista, de conseguir construir grupos. Nesse aspecto, a União Brasil sai como um dos partidos que conseguiu uma boa capilaridade pelo país, conseguiu fazer valer o fato de ter governos estaduais, como é o caso do senhor em Goiás, mas também em outros estados, como Amazonas, etc. E aí eu pergunto sobre as construções para 2026, qual é o campo preferencial de aliados do partido para uma eventual construção de candidatura presidencial, levando em conta que o senhor é um nome colocado como pré-candidato à presidência, e o estilo dessa candidatura é defender um campo da direita conservador com princípios dentro da política, ou há espaço para o que a gente viu acontecer nessa eleição, muitas vezes de jogo baixo, de um jogo duro, como o senhor disse, deselegante, um estilo, por exemplo, como o que se viu aqui em São Paulo com o Pablo Marçal, ou o que o senhor apontou aí de problemas vividos na cidade de Goiânia. Esse estilo de redes sociais tem espaço num partido como a União Brasil? De maneira alguma. Você sabe que uma característica aí, você que acompanha a política, Yuri, você vê que nós fazemos parte de um quadro que honra a política no Brasil. Vem desde o nosso PFL, depois Democratas e agora União Brasil. São parlamentares ou governadores, que você sabe que tem formação, tem, do ponto de vista independência moral, intelectual, para poder debater os assuntos com conteúdo, está certo? É isso que nós temos feito. Você vê, o Estado mais bem avaliado do Brasil é o nosso, está certo? É o Estado que é a maior referência em saúde, educação, segurança pública, programa social, menor percentual de extrema pobreza, de pobreza, maior inclusão social. Então, isso tudo é o que realmente a sociedade espera, a sociedade está cansada dessa tese, está certo? É desse delírio ideológico que você fica lá. Olha, se não fizer isso, aí é pouco você rotular de comunista. Aí, se você, como eu que sou médico, defendo a vacina, não pode defender a vacina. O brasileiro não está mais disposto a isso. E acredito, Yuri, que essa eleição, ela vai servir também, ela vai ser muito educativa, e ela vai servir como referência para a eleição de 2026. Não tem mais espaço em 2026 para vir para esse tipo de diálogo. O certo é o que nós temos que dizer? É o seguinte, olha, nós já sobrevivemos no país, vamos ao país a refletir. Hoje, o brasileiro, ele é conservador, ele tem essa cultura, não é só aqui em Goiás, é uma tendência nacional. Agora, o cidadão quer o quê? É desenvolvimento, é educação de qualidade, buscar talentos, buscar pesquisa. É isso que a sociedade espera. E o Brasil, se você analisar bem, depois de Juscelino Kubitschek, qual é que é o grande feito que existiu? Então, nenhum. Então, você precisa de uma presidência que realmente saiba da importância do exercício da presidência e poder trazer aquilo que o país precisa. Eu acho que agora, com o que houve em 2026, não tem mais espaço para esse, desculpa, o que aconteceu em 2024, não tem mais espaço para esses extremismos, está certo? Isso aí não ganha eleição nenhuma, não tem chance alguma de ganhar. Sadão que não tem diálogo não pode conviver na democracia. A democracia exige diálogo. Eu fui deputado, senador, está certo? As minhas posições sempre foram muito claras. Agora, eu sou um homem que sei respeitar o opositor, eu sei debater com conhecimento de causa, sei respeitar o resultado do painel, está lá, eu ganhei ou eu perdi. Então, respeito as decisões das eleições, já ganhei eleição, já perdi eleições. Então, tudo isso é algo que tem que educar as pessoas do ponto de vista da democracia. O que não pode mais é ter essa posição que, olha, um ganhou, vai para o céu, o outro perdeu, vai para o inferno. Não é possível uma coisa dessa, não é? Essa posição maniqueísta, está certo? E que aí, por estar bem, o outro tem que estar mal. Então, acho que esta eleição, eu acho que ela deu uma grande lição, está certo? Educativa no sentido de dizer, olha, o povo quer o diálogo, o povo quer resultado, o povo quer equilíbrio, o povo quer moderação. Eu acho que essa é a resposta para 2026. Eu acho que vai ganhar eleição quem caminhar por aí e dentro desses parâmetros.